Máquina de solda ligada É... 90, tá no 100 amperes Tô soldando o cabo E tacho Alça Alça de tacho Olha o cordão lá Vamos ver aqui Vamos ver aqui agora Eu tô de máscara, tô de luva E tô de óculos de proteção, pessoal Aí A posição pra soldar é tudo, pessoal A posição Vamos lá Pessoal, curte meus vídeos aí do hashtag solda Olha aí, ó Deixa eu esfriar e vou mostrar pra vocês aí como é que ficou aí Aqui precisa de mais uma soldinha aqui, ó Colou Aí, depois tem que trocar o eletrudo, né Tá aí Agora tem esse lado de cá, ó Lá é pra deixar garantido lá Que lá depois vai precisar mexer alguma coisa na solda, né, mexe O que acontece? É a posição Olha o cabo que era antes Olha o cabo que era antes Olha agora, ó Troquei, ó Troquei o cabo Então agora Vai entrar o outro cabo Aí Vai entrar outra alça A outra alça vai entrar aqui, ó Só que aí eu vou ter que regular aqui Que eu tô com uma mão só Não dá pra me soldar, né Pessoal Me segue aí no Kawaii Me segue no Instagram, no TikTok Se inscreve no meu canal de utilidade de Cafelândia Muito obrigado a todos vocês Uma ótima sexta-feira Reforma de cadeiras Enrola fio colorido Reforma churrasqueiras Lixeiras Tachos Fogareiros E muitos outros trabalhos aí, tá bom? É em Cafelândia aí, pessoal Muito obrigado Valeu Obrigado